Filhos e filhas, você tem que manter a tua mente impermeável, ó gente, sim, impermeável, você não pode deixar espaço, o inimigo vai atacar a tua mente, ele vai na célula mãe, mãe, sabe aqueles filmes que tem de alienígena? Sempre não tem o vilão de todos os vilões, ou é a nave mãe, ou é o monstro mãe, se você destrói ele, você destrói o resto, você sabe o que o inimigo quer pegar? A tua alma, você lembra qual o conceito de alma que eu falei? O que é a alma que todo mundo fala, que é diferente de espírito, que é diferente de corpo? É o conjunto do meu consciente, da minha personalidade, do meu cognitivo, dos meus desejos, dos meus anseios, da minha felicidade, isso é a alma, Aonde que o inimigo quer atacar? Na nave mãe, no disco rígido, aqui, mente impermeável, daí vem a armadura de Deus, daí vem o elmo da salvação, o capacete da salvação, aí vem os escudos da fé, você tem que manter a tua mente impermeável, de influência negativa, impermeável de maus conselhos, impermeável de magia, impermeável de superstição, impermeável de heresias, impermeável de idolatria, impermeável de vírus, quer dizer que tem vírus? Tem, a gente paga caro, para você pagar, não ter um antivírus no computador, qual que é o teu antivírus? Tem que descobrir, qual a versão do antivírus para você? Porque vírus vai vir, e vem toda hora, presta teu celular, quer um antivírus? Quer um vírus que vem toda hora? WhatsApp, deixa eu abrir teu celular, pode abrir todo? existe o eu consciente, existe o eu escondido, existe o eu sombrio, você quer um vírus, que a gente carrega no bolso, leva no banheiro, lava a mão com sabonete, depois com a mesma mão que limpou a bunda, vai botar em cima da mesa, a mão está limpa, o celular cheio de uniformes fecais, ou negócio sujo, e a gente põe do lado o prato, já pensou? é verdade, qual a última vez que você limpou o seu celular? Se o germes aparecesse, que nojo disso aqui, é teu? Ah não, o teu é menos, agora do Jean, deixa eu dar uma, credo, trocou fralda ontem, trocaram fralda também né? vírus venha todo dia no WhatsApp, mente impermeável filha, aí você vai dizer, mas padre, e aí você vai entender um pouquinho a loucura dos santos, aí você vai entender, que não é que eu não posso ir nos lugares, você pode, mas se você for, você vai, abrir, deixar o teu corpo exposto, tua mente exposta, você entende o que eu estou dizendo? para que você resista e persista, você precisa estar encouraçado, você tem que estar com o corpo, olha a palavra, corpo fechado, você tem que estar com a mente blindada, você tem que estar com o ouvido, com um filtro enorme, nos olhos, você também vai ter que estar com o filtro, porque o diabo quer atingir o computador rígido teu, a nave mãe da tua vida, que chama-se alma, se isso é verdade, os santos se escondem, entre aspas, por que a opção, alguém diz, que loucura, pensar a pessoa ir por um irimitério, que louco, não, a pessoa só conversa sobre Deus, sinal de maturidade, a pessoa não senta na roda dos zombadores, está na Bíblia, a pessoa não vai, aonde está contando piada, é orientação de Deus, a pessoa não vai, em lugares, aonde expõe, a sua integridade, não aceita, por que? porque eu sou fraco, e eu preciso me proteger, daquilo que põe em risco a minha salvação, você entendeu? essa consciência gente, você vai falar, isso é imaturidade, isso não é imaturidade, isso é o primeiro sinal, de que você cresceu, sabe por que? porque, vou explicar, pega uma criança, ela vê o fogo, ela sai correndo, ah se você não cuida, ela vai na piscina, é ou não é? quem já viu uma criança, perto da piscina, a mãe fica assim ó, cuidando, descuidou, tipo, quando a criança, começa a ter noção, você já pode achar, um pouco mais, quando ela é adolescente, você já deixa livre, se por acaso, olha o meu raciocínio, acompanha, porque é fundamental, você é o tipo da pessoa, que vai em sites pornográficos, raciocina comigo, presta atenção, que eu estou falando, vai na roda dos zombadores, vai em lugar de adultério, de fornicação, se você é o tipo da pessoa, que se expõe, como uma criança, se joga na piscina, brinca com fogo, é porque você, é imaturo, é um recém-nascido, que não tem ainda, o discernimento, e é inconsequente, então você precisa de um pai, de uma mãe, para dizer, não, não vai aqui, você vai se afogar, não, precisa de pulseirinha, vai para a praia, precisa colocar, ah meu Deus, esses dias eu vi na praia, uma coisa, eu fui com a minha família, ah, onde senhor, gente, vocês me viram aqui, em Guaratuba, vai dizer que eu vou alugar longe, não, vou aqui, com a minha família, daí, vira o padre na praia, oh grande coisa, o que você estava fazendo lá? Grande coisa, postaram lá, padre, devia estar rezando, teve um homem que, desaforento, eu andando na praia, com a minha, estava com quem? com a Joana, está com meus irmãos, andando, um homem, eu achei que o padre não vinha na praia, estava rezando, mas me deu uma vontade, aquele lado meu, assim, meio italianão, deu vontade, vou andar, sabe, filho, por que que eu estou falando isso? eu vi esses dias, uma mãe, meu Deus do céu, pegou, colocou uma, é tipo uma, igual cachorro, né, que dó que eu fiquei da criança, põe aqui, aqui, e solta, eu estou achando, que a maioria de nós, precisamos disso, você entendeu? porque nós somos crianças, nós não somos adolescentes, porque nós estamos mexendo com crescimento, nós estamos mexendo com maturidade, mas gente, está na hora de você, não se jogar na piscina, está na hora de você, não pôr a mão no fogo, está na hora de você, não brincar com soda, eu tive uma tia, tadinha, minha madrinha, 90 anos, cabeçuda, irmã da minha mãe, pegou uma lata, de soda, para desentupir, uma pia, não desentupiu, ela pegou, uma varinha, e foi mexer, foi visitar, minha madrinha de batismo, corpo inteiro, virou carne de vidro, não sabia, fez, estou contando essas coisas, coisas da minha família, para dizer, a gente faz a mesma coisa, então, se você está precisando, que alguém te segure, é porque você é imaturo, a gente faz a mesma coisa, uma oliva, a gente faz a mesma coisa, e vocêại lugar com a nossa și, ouve ter mais sentido,